Olá, seja bem-vindos ao canal. Não esqueçam de deixar o seu like. Se possível, ajude o canal. Deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Olá, olá, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo de raspadinhas. Hoje estou trazendo aqui essas raspadinhas, ó. Grande sorte. Vamos ver se ela nos traz grande sorte. Ou se não nos trazerá nada, né, pessoal? Vamos ver aqui o que a gente pode ganhar. Está aqui esse formato novo, muito bonita. Ficaram. Achei que ficaram muito mais bonita desse jeito. E vamos lá ver se a gente tem alguma grande sorte hoje. Todo mundo sabe como funciona. O jogo é quase todos a mesma coisa. A gente tem que raspar ali o número da sorte. Depois, nos nossos números, encontrar a correspondência, ok? Vou pegar para vocês verem. Assim vai ficar melhor para a gente ver. Cinco raspadinhas. Vamos lá ver. O número da sorte é o 12. E nos nossos números a gente tem 29, 15, 21, 23, 14, 25, 16 e por último o 19. Raspadinhas sem prêmio. Nessa não tivemos prêmio, pessoal. Bora para a próxima. Vamos ver se é nessa que a gente tem uma grande sorte. Número da sorte, 27. Nossos números. 12, 18, 25, 17, 19, 30, 14 e por último, 26. Um abaixo, aliás. Mais uma raspadinha sem prêmio. Bora, ora, ora, ora. Bora lá. Bora lá ver. Será que é nessa que vamos ter prêmio, pessoal? Vamos lá ver. Números da sorte. Número da sorte. 22 e os nossos números. 12, 30, 29, 13, 24, 23, 14, e por último, 19. Raspadinhas sem prêmio. Mais uma raspadinha sem prêmio. Bora lá para essa aqui. Penúltima raspadinha. Epa, será que vamos raspar 5 sem nenhum prêmio? Espero que não, né, pessoal? Raspadinha. Número da sorte, 13. Nosso número, 26, ó, ó, 14, 29, 18, 11, 29, 17, e por último, 21. Epa, 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 epa. Não estou gostando disso. Vamos embora para a nossa última raspadinha. E depois a gente vai conferir essas letras aí para ver se está tudo certo mesmo, pessoal. Última raspadinha. Raspadinha de número 42. Bora lá ver. Número da sorte, 21. E os nossos números, 25, 24. Não, nessa nós vamos ter um prêmio. 19, 22, epa, 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 epa. Letra Z. Cadê o número 21? 21 está aqui, 21 só que é o contrário, invertido. Depois nós temos o 27, o 13, que é o 31 invertido, e por último, o 28, pessoal, raspadinha, sem prêmio. Pessoal, como é que pode? Santa Casa não faz isso. Não faz isso, Santa Casa, senão você nos deixa assim, desmotivado, Santa Casa. Achei uma letra ali, letra Z. Ainda não encontrei a outra letra, mas depois a gente encontra, depois a gente confere tudo certinho. O importante é que a gente viu aqui, já que não temos prêmio. Não temos 21, não temos 13 nessa aqui, não temos... não temos 22 nessa aqui também. Aqui não temos 27 também. Aqui não temos o 12 também. É, pessoal, raspadinha mesmo sem prêmio, um vídeo sem prêmio. Raspadinha, grande sorte, grande sorte foi da Santa Casa que nós compramos e deixamos o dinheiro todo pra ela. Então, mas é assim, pessoal. Um dia a gente ganha, outro dia a gente não ganha. É, a verdade é essa. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deu seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. e até o próximo vídeo.